Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente, mais uma oportunidade e vamos juntos rezando, meditando, refletindo o Evangelho nessa sexta semana da Páscoa. Evangelho de São João. Jesus continua abrindo o coração, abrindo a mente dos seus discípulos para que quando Ele retornar, esses homens não entrem em desespero, para que eles compreendam que a missão de Jesus foi cumprida. E agora começa a missão de cada um deles. Jesus vai dizer hoje, minha gente, que muitas coisas Ele deveria ainda revelar para eles, mas eles ainda não vão acreditar, não vão compreender. Eles vão passar a compreender depois que o Espírito Santo, o nosso Defensor, o Espírito Santo da verdade estiver estabelecido na vida e no coração de cada qual. Aí sim, eles acreditarão na plena verdade. Que coisa, não é verdade? O Espírito Santo nos ajuda a compreender até o mistério divino. Abramos o nosso coração. Isso não é nenhuma fantasia, não é nenhuma história qualquer. De fato, o Espírito Santo abre a nossa mente para que a gente vislumbre, para que a gente observe um novo e belo horizonte que muitas vezes a gente nem acredita. Mas o Espírito Santo aclara, Ele tira o véu, Ele derruba todas as máscaras que a gente possa usar, para que a gente fixe o olhar na plena verdade, naquilo que preencha nossa alma, que é Jesus de Nazaré, que é Deus em nossa vida. Desço sobre vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.